Nessa você pode repetir o seu 10 ou repetir qualquer nota se você quiser. O lance, o vídeo da galera de hoje é do Duílio. É do Duílio, que foi seu companheiro. Teve um Duílio lá no Fluminense. Ô, seu de céu! Que esse cara fico! O que é isso, gente? Olha! Alô, Ibrahimovic, é você? Ibrahimovic, é você? Será que é que ele fez com o Cienci? Ou quis lembrar do Cienci? Rapaz, olha! Trouxe isso! Nossa senhora! É o Ibrahimovic? Temos o Ibrahimovic ali no Tocantins. Ele é de paraíso no Tocantins. Como é que ele chama? É do Duílio. Duílio, Luiz. Duílio. É, é do Duílio. E pra galera, pra galera, a nossa Angela Merkel, que carrega o programa com a mão de ferro, ela deixa tudo. Eu vou dar 11, porque isso aí é brincadeira. Que golaço. Que golaço. Vai lá, ô... Deixa eu ver todo dia, Luiz. Paga, né? Doce aí, doce. Doze? Deu doze pro Ibrahimovic ali. Pô, pra galera, e a corredade aí pode tudo. Mas eu vi um vencedor. Você parou, você falou, mas o que aconteceu? Eu não vi, até hoje eu não vi um bom decidente. Foi um brasileiro. Um golaço. Com essa categoria, com essa maneira, com essa consciência. Porque ele fez consciência, não é possível. Ele dominou bem, levantando a bola. Muito bom. Rapaz, impressionante. A galera quer mandar seu vídeo.